Então gente, agora a gente vai ver um pouquinho da Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina, capital argentina, próximo ao Obelisco, uma região de muito fervor na Argentina, principalmente na época de manifestações. Essa região aqui fica toda tomada por argentinos. Depuseram inclusive três presidentes nessa mesma região aqui. Então assim, é uma região que fervilha, tanto no sentido de manifestações quanto no sentido também da economia argentina. Porque é uma região aqui que tem vários prédios também de várias empresas argentinas e do mundo inteiro. Então assim, vocês vão poder acompanhar um pouquinho do movimento aqui. É uma região também muito movimentada por carros, vários letreiros. É uma área aqui onde o povo argentino, de certa forma, de várias partes da Argentina, transita o tempo todo. Gostei muito, gostei muito da cidade, apesar de ter, obviamente, muitos problemas nos quais tem no Brasil também. A gente pôde observar muitos problemas relacionados à fome, muita miséria, muitos mendigos pela rua, as pessoas pedindo muita esmola, pedindo muito alimento. Alguns carros e ônibus, assim, bastante antigos, mais velhos um pouco. Isso também a gente conseguiu observar bastante aqui na Argentina. Assim, em termos de violência em si, é um ponto positivo. Eu não presenciei nada, assim, que possa desabonar. Apesar de também haver relatos de quadrilhas que agem próximo à casa de câmbio, próximo a bancos. Então, assim, até dando o toque para que a gente ficasse bastante ligado a isso. A região onde está o meu hotel, uma região também que diz que é uma região de prostituição. Uma área, assim, onde a colônia de bolivianos que vivem aqui na Argentina ficam bastante presentes. Principalmente porque tem o consulado da Bolívia ali na região. Então, assim, você tem um grupo de bolivianos muito grande ali. Obrigado.